Olá, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao meu canal, o canal da Suelen, e um feliz ano novo, gente, primeiro vídeo do ano de 2024. Vem trazer pra vocês esse vídeo com produtinhos acabados, né, porque mal começamos o mês de janeiro, e aí tem os produtos acabados que ficaram de dezembro, do mês de dezembro. Então, estou fazendo pra vocês estarem vendo aqui os produtos que valem a pena, que já acabaram, qual eu repetiria novamente, e deixar pra vocês minhas considerações, quais vale a pena comprar, quais não vale a pena comprar, se eu compraria novamente. Então, gente, já peço pra vocês que estão inscritos, deixe seu like aí no início do vídeo, me dá uma força no canal, e eu venho trazer pra vocês aqui minhas verdadeiras e reais, sinceras, resenha de produtos, né, minhas considerações, falar realmente qual vale a pena pra mim, meu tipo de cabelo, pele, produtos no geral. E eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, e comentam aí embaixo, também pode comentar, vocês podem ver que estão recheadinho de coisas, de produtos aqui, e eu vou falar pra vocês todos os produtos que acabaram, pra vocês, um a um, sobre cada um deles, tá bom? Então, vamos lá? Eu vou começar falando pra vocês, sem dúvida nenhuma, eu amo a linha da Natura Ecos, que é essa aqui, castanha, né, a castanha da Natura. É um sabonete líquido de mãos, que mais dá vontade, não só lavar as mãos com ele, mas, assim, deixa muito macia as mãos, como dá vontade de tomar banho o corpo inteiro com esse sabonete. Essa aqui é Ecos Castanha, tá, já acabou, sem mais, demora, né, além de ele hidratar, deixa cheiroso, né, não tenho dúvidas que é um sabonete maravilhoso, tá? Então, vale a pena, assim, comprar dele, com certeza, assim, como hidratantes também. Outros produtinhos acabados, vamos falar, então, já falei de lavar as mãos, vamos ver, lavar os cabelos. Shampoos, shampoos que já acabaram, porque sempre é assim, gente, na minha rotina de cuidado com o corpo, o que acaba primeiro são os shampoos, a máscara de hidratação, o condicionador, demora um pouco mais, porque eu tenho bem pouco cabelo, mas como eu gosto de limpar bem os meus cabelos, já bem limpo, eu tenho esse shampoo aqui, ó, vou desamassar aqui pra vocês estarem vendo, ó, esse aqui é o shampoo da Loh, Lohore, não sei se é assim se fala, se pronuncia, nofão, shampoo que é, tem um ativo, ação refrescante pra ajudar o seu crescimento do couro cabeludo, deixar bem limpo o couro cabeludo, porque eu acho muito bom pra você fortalecer o crescimento, não tem impedimento de, é, os poros ficarem entupidos, né, as cibases, coisas assim, você limpando bem, lavando a cada duas vezes, é, na semana, já vai deixar os seus fios com bastante brilho e também vai fortalecer, tá, os fios, e vai fortalecer desde a raiz até o comprimento do cabelo, tá, vai deixar limpinho, cheiroso, então é um shampoo que limpa muito o cabelo, muito bom, ativo, tem ativos de crescimento também pro cabelo, enfim, acho que talvez eu vou fazer e falar depois, se vocês quiserem mais a fundo, uma resenha sobre ele. Outro shampoo também que limpa, também balanceando e purificando, são esse aqui, o extinto profissional, vinagre de maçã, ele fecha bem as cortículas, faz uma limpeza sem agredir os fios, que não é aquele shampoo de limpeza, já é um shampoo mais, que vai fechar bem o pH, né, o pH dele é, aqui tá mostrando pra mim que é 5.0, que você sabe que o pH do nosso cabelo, da pele, tem uma acidez, né, então ele tem um pH que equilibra bem os fios, tá, ele faz uma limpeza, e assim, eu já acabei com o shampoo dele, porque é sempre que eu falo, o que acaba primeiro é o shampoo, ele é da Bio Extinto, ele é profissional e é vinagre de maçã, porque foi recomendação de uma das minhas aí seguidoras, então eu comprei pra fazer e tá utilizando, e vale super a pena, porque não resseca os fios, tá bom, gente? Além de ter o condicionador, a máscara, tudo mais dele, e ainda voltando a falar de cabelo, agora eu vou mostrar pra vocês as máscaras e os living creme, né, vamos começar então pelo creme, esse creme aqui, da Belly, porque também é outra coisa que demora muito pra acabar, é os cremes de cabelo, esse aqui é o da Belly Hair, resgata os fios, ele tem, contém colágeno, queratina vegetal, pro B5, cabelos que estão danificados e porosos, que na verdade as pontas do meu cabelo acabam ficando, né, com o tempo, qualquer cabelo que vem a usar a descoloração, acontece isso, essa linha da Belly Hair, ela ajudou muito o meu cabelo, deixando macio, eu gostava de escovar, de passar um secador, uma chapinha, então eu usava ele com um living, ele é um living na verdade, né, e é um condicionador, também pode ser usado com um condicionador sem enxágue, facilita a penteabilidade dos fios, deixa desmaiados, deixa macio, hidratado, solto os fios, além de sem contar com o cheiro, que maravilhoso, e a gente às vezes não dá nada por produtinhos assim de farmácia, mas vale super a pena, eu recomendo pra vocês, com certeza compraria, vou comprar outros, né, porque eu ainda tô terminando de acabar o outro hidratante de cabelo que eu tenho, que eu vou intercalando, mas esse acabou mais rápido que o anterior, porque realmente essa linha é maravilhosa, e que eu tenho colágeno vegetal, queratina vegetal, vitamina E, pró, B5, é 0% sulfatos, parabenos e corantes e sal, tá bom? Então essa linha aqui, dá muito certo pra um cabelo, seja tanto um cabelo que está natural, que passou por um procedimento químico, de alisamento, coisas desse tipo. Outro produtinho de cabelo, agora eu vou falar das máscaras que acabaram, as máscaras que acabaram. Acelera o crescimento, gente, assim, como eu falei pra vocês, são os produtos que demoram mais pra acabar, é da linha Ciage da Eudora, ele acabou todinho, essa linha aqui, gente, é maravilhosa, já acabou anteriormente o shampoo, essas coisas, porque acaba mais rápido, mas assim, ele é anti-quebra, ele contém, deixa os fios com prebiótico, biotina, fortalece a fibra do fio, sim, não deixa rígido, não é como se fosse uma... aqui é só, é uma hidratação, não é nada prebiótico, biotina, ele não é um... pesa os fios, ele deixa o cabelo macio, sedoso e, assim, eu acredito assim, não é da raiz que ele começa, esse aqui não usa através da raiz que vai fazer efeito, vai fazer efeito somente nas pontas, na metade do cabelo, assim, onde tem o que considera-se fios mortos, né, a partir do momento que ele já saiu aqui do bubo, vem até a raiz, até as pontas, você já considera que o cabelo já tem que ter um cuidado especial, porque vai ficando envelhecido, envelhece os fios, então ele vem pra ajudar o quê? Revitalizar os seus fios, ele preenche, né, partes que estão sem água, porque o fio tem queratina, tem água e tudo mais, e necessita disso, né, são vários compostos químicos feitos no cabelo, então ele vem aqui no prebiótico, com a biotina, pra ajudar a fortalecer o fio, pra ter menos quebras, tá bom? Acelera o crescimento por isso, porque ele não vai evitar que tenha quebra, assim, os fios de cabelo. Outro produtinho que acabou de cabelo, gente, eu falei pra vocês que eu ia comprar, e eu comprei esse aqui da Bendita Gui, eu tinha o vidrinho menor, bem pouquinho, não sei quanto assim é, ele é coisa mínima, esse aqui já vem, olha a quantidade, 350 gramas, eu acabei o vidro todinho. Esse aqui é o que tem cheirinho de abacaxi, e ele tem abacaxi na composição, vou olhar um pouquinho pra vocês estarem vendo, ele é pra nutrição do cabelo, tá? Ele tem, é, pra cabelos mais finos e mais porosos, como eu falei pra vocês, um cabelo mais fininho, enquanto é abacaxi e manteiga de bacuri, tá? E tem muitos ativos, manteiga de bacuri, cacau, óleo de girassol, extrato vegetal de abacaxi, água de coco, óleo essencial de laranja doce, tá? Então, ele contém muitos compostos, não só abacaxi, né, como vocês podem ver aqui, mas ele dá nutrição aos fios, é maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Eu tive que comprar pelo site, eu não encontrei nas lojas físicas, farmácias e lojas nenhumas aqui da minha cidade. Eu tinha o vidro menorzinho, e aí o potinho menorzinho que acabou, e eu falei que eu ia voltar e comprar, e eu comprei esse aqui, ó, pra mostrar pra vocês, que eu tô falando a verdade, eu compraria novamente, e já acabou o hidratante, máscara de nutrição de 350 gramas da Bendita Gui Nutrição. Ó, como vocês podem ver. Tem abacaxizinha, porque às vezes o meu freste não tá ajudando gente, mas me perdoem por isso. Mas é maravilhoso, além de deixar macio, desembaraçado, deixa nutridos seus fios com brilho e um cheiro maravilhoso. Então, vale super a pena comprar já um pó tão grande dele, porque você não vai se arrepender de comprar ele. Então, outro produtinho, acho que são, esse aqui é um dos mais preferidos que eu tenho aqui, né, por enquanto. Depois vai vir mais alguns produtos aqui, outros produtos em relação à pele. Bom, é olhinho também de cabelo, e tanto é pro cabelo, esse aqui é pro cabelo, e esse aqui é um olhinho da Nativa Spa, Jasmine Sambac. Esse olhinho da Lola também, da mesma linha Lola, Danos Vorazes, ele ajuda na maciez, selagem da cutícula, né, e eu vou falar pra vocês. É óleo reparador. Ele é um olhinho que, no meu tipo de cabelo, pesa um pouco os fios. Esse é o Danos Vorazes, deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês aqui, aí tá aqui. Apesar dele ser um óleo reparador, eu não recomendaria usar no cabelo todo, da raiz e as pontas. Eu recomendaria usar apenas nas pontas, porque pesam pouco os fios. Sim, no meu caso, o cabelo é mais fininho, ele pesa. Então, se você perguntar pra mim se eu compraria novamente, eu usei ele todo, gente, ó, vocês podem ver. Não tem como, né, gente, que tem cabelo mais fino, precisa, assim, mais de reparador. Mas eu não compraria novamente esse produto. Eu não compraria, não porque ele não é bom. Pro meu tipo de cabelo, ele não funciona, ele pesa os fios. Mas pra um cabelo mais grosso, é... Então, eu acho que daria mais certo. Pra um cabelo mais grosso, quem quer deixar a moldura natural dos cachos, que tem um cabelo mais assim, porque ele dá uma pesada nos fios. Então, no meu cabelo ele pesou, mas ele é considerado um dos olhos maravilhosos aí pra muitos tipos de cabelo. Mas pro meu, que é mais fininho, se você tem um cabelo fininho como o meu, não vai funcionar tanto. Você vai sentir um pouco de peso se você quiser, que nem eu que gosto de colocar o óleo desde aqui pra baixo, né, que não é recomendado passar na raiz. Mas aqui pra baixo você pode usar. Se você tem um cabelo como fininho como o meu, eu não te recomendo usar. Mas se o seu cabelo é um cabelo mais grosso, assim, você acha que quer ter mais peso, baixar o volume, assim, ele dá maciez, sim, dá. Mas dá um peso, um pouquinho nos fios, tá bom? Então, no meu cabelo, novamente, óleo de cabelo, agora eu vou falar pra vocês. O óleo da Nativa Spa, sim, maravilhoso. Jasmine Sambac. Ele serve tanto pro corpo, como pro cabelo. Ele é um toque seco e serve, então, ele não pesa os fios Jasmine Sambac. Esse olhinho, além de ser relaxante, né, que é um anti-estresse, né, que você tem a linha completa da Nativa Spa, que é hidratante, shampoo. Eu tive toda a linha completa. Então, ele aqui é pro corpo, pro cabelo. Então, eu gostei de usar mais ele no cabelo, gente, tá? Porque na pele ele passava, ele tinha um toque tão seco, assim, que ele sumia muito rápido. Então, pro cabelo, eu super recomendo. Vem 85ml. Eu super recomendo pra usar nos cabelos. Deixa o cabelo muito soltinho, macio. E sem contar o cheirinho, né, gente? Que é um cheirinho muito bom. Da Nativa Spa. É Jasmine Sambac, da Boticário. Tá bom? Já acabou. Então, de pele ainda. Vamos agora falar de pele, de limpeza facial. Gente, limpeza facial. Da rotina de skincare. O que acabou? Olha aqui. Quantas coisas. Sem contar que eu já repeti o sabonete, tá? O sabonete esfoliante com ácido glicólico da Neutrogen. Esse aqui é a rotina de skincare, que eu fazia sempre, todos os dias, no verão, agora, esse verão, né? Que a pele da gente sempre tá, já se queimando, vem o melasma. Então, o ácido glicólico vai ajudar muito a ação do ácido glicólico. Ele faz uma esfoliação leve, que vai remover células mortas do seu rosto. Peles, por exemplo, que foi queimada do sol, ou tem melasma. Ele vai ajudar protegendo. É claro que você tem que usar um protetor solar depois de todo esse cuidado, né? Da skincare. Então, dá a linha Purifit Skin, com ácido glicólico, Neutrogen. Acabou o sabonete facial, esfoliante. Acabou o tônico micelar. Vou falar também sobre o tônico micelar da Neutrogen, que é a mesma linha. E Neutrogen, o hidratante facial, que é em gel. Ele é em gel. Olha só, ele tá fechado. Aí, acabou. Tá estourando o flash. Gente, isso aqui foi um restinho de... Que caiu um pouquinho aqui. Mas tá estourando o flash. Ó, vocês conseguem ver o hidratante facial. Então, acabou. Eu vou falar o que eu achei do tônico micelar. O tônico micelar, aqui, é água Purifit Skin. Ele fala como demaquilante. Pra mim, ele não serve como demaquilante. Por quê? Eu não acho que você usa... Deva usar só como demaquilante. Mas sim como uma rotina de skincare. Você lavou com o sabonete esfoliante. Você quer que sua pele pH da sua pele... Venha ficar equilibrado. Então, você usa Purifit Skin. Que é a água micelar. Sim, pra isso. Mas se você usar como demaquilante. Ou coisa desse tipo. Não, eu não concordo. Porque ele vai reduzir, sim, a oleosidade da pele. Vai deixar... Desobstruir os poros. Deixar a pele refrescante e suavizante. Como está aqui na proposta. Sim, vai. Então, vai de cada gosto. Como demaquilante, eu não recomendaria. Mas tem outros demaquilantes melhores. Que tiram maquiagem. Mas sim como uma rotina de cuidado. De limpeza mesmo, sabe? Quando sua pele, você faz um sabonete esfoliante. Porque não vai adiantar nada você lavar com um sabonete qualquer. E usar ele como demaquilante. É isso que eu quero dizer. Não vai fazer efeito. Não vai limpar profundamente. Você tem que ter um sabonete anti-esfoliante. Pra usar. E depois usar ele como tônico. Pra equilibrar o pH da sua pele. Mas não como demaquilante. Eu não concordo com isso. E uma coisa que um ponto só negativo. Que eu não gostei dele. Eu não gostei do cheirinho dele. Tá? Ele deixa ação refrescante. Sua pele leve, limpa. Desobstruir os poros. Suaviza também os poros. Porém, o cheiro dele eu não consegui. Então, é questão de gosto. Eu, pra mim, não compro novamente. Porque eu não me adaptei com o cheirinho dele, tá? Do tônico micelar que equilibra a pele, tá? Então, água micelar. Aqui fala tônico, água micelar. Então, cada um interpreta de um jeito. O neutrogênio hidratante em gel. Gente, eu já comprei sim dele. Outras vezes. Nos vídeos que vocês podem ver anterior de produtos acabados. Eu comprei novamente. Ele é um hidratante 3 em 1. Ele serve como hidratação de 24 horas. Tira a oleosidade da pele. Porque é em gel, tá? Ele não é um hidratante. Porque tem pele oleosa. É bom pra quem não... Pra pessoa que tem a pele oleosa. É muito recomendado, tá? Usar ele porque ele tira a oleosidade da sua pele. Deixa um toque seco, aveludado, tá? E tem efeito primer pra usar com maquiagem também. Então, pode ser usado durante o dia, durante a noite. É um hidratante mate, tá? 3 em 1. Então, ele hidrata e reduz a oleosidade da pele. E é feito primer, tá? Pra usar com maquiagem também. Da neutrogênio. Outro produtinho de pele... Vamos lá. Demaquilante. Esse eu já recomendo pra vocês, sim. Um demaquilante pra maquiagem que é próprio pra ele. É o demaquilante da Make Oat. Gente, esse aqui é um produtinho baratinho. Você encontra na farmácia. Ele, além de tudo, remove a maquiagem. Porque ele tem oil free. Então, é maravilhoso. Se não resseca a sua pele, vai tirar. E você encontra na farmácia. Produtinhos assim, ó. Você encontra na farmácia. Removedor de maquiagem no banho. Super recom... Compraria novamente. E recomendo pra vocês também. Então, vamos ver só. Outro produtinho que acabou é a linha Off Kids. Que é o... Espanta mosquitinhos, né? Porque eu já tive... Eu gosto do Kid, gente. Porque o cheirinho já me adaptei. Não que o Off adulto não me adaptei. Porque o cheiro é um pouco mais forte. Então, é questão de gosto. Se você se sente bem. Então, o cheirinho desse aqui... Como ele é um cheirinho suave. Eu me adaptei ao Off infantil. Kids. Que ele é um repelente com proteção de 4 horas, tá? Esse é infantil, mas já acabou todinho. Pra quem já teve duas vezes dengue, né, gente? Então, eu super recomendo pra vocês. Que no período do verão acontece muito de casos de dengue. Então, eu recomendaria essa linha Off, tá? Kids. Pra mim, é tanto adulto como infantil. Bronzeador de pele. Ainda falando de pele. Um cenoura e bronze. Pra quem quer pegar aquele bronze, tá? Com proteção. Porque ele é um bronzeador óleo spray. Ele tem baixa proteção. Mas, quando tem óleo de cenoura. E tem uma... Quem não tem muito tempo. Que vai pra praia e não pode ficar muito tempo. Porque é corrido. Então, ele vai fazer o efeito mais rápido. E vai bronzear você mais rápido. Então, eu recomendo pra vocês. Que esse vidro já acabou. Já tô no meu segundo, já do vidro dele, tá? Isso é pra quem quer pegar aquele bronze. Que tá precisando de vitamina D no corpo. Pegar um bronze porque já tá... Sabe? A gente nem consegue. Mora perto da praia. Mas, muitas vezes, não consegue. Tá? Muito tempo. Durante muito tempo na praia. Mas, ó. Esse óleo de cenoura e bronze. Eu recomendo pra quem quer um bronze rapidinho. Sem ficar muito tempo à exposição solar. Tá bom? Outro produtinho que acabou é a caixinha de sabonete da linha Todo Dia. Não só essa, como todas as outras coloridas que eu não tenho aqui no momento. Eu guardei um pra vocês saberem, né? Que tinha mais de quatro. É da linha Todo Dia Algodão. Tá? É um dos produtos que acabaram. Hidratante. Que eu sempre tô comprando e mostrando pra vocês que acaba. Eu coloco aqui pra vocês estarem vendo. Um desodorante que acabou. Não vou fazer comentários, né? Vocês devem ter conhecido nos vídeos anteriores. Eu recomendo. Esse aqui da Above Candy. Também me surpreendi. Tem duração. Comprei novamente. Sim. Apesar de eu estar testando agora. Da linha Eudora. Na Estância. Batom. Acabou. Da Avon. Nude. Acabou o batonzinho. E o último produtinho que eu ia falar pra vocês. Não o menos importante. Ao contrário. Até muito importante pra quem tem uma pele que tem melasma. É o da Make B. Gricólics. Gricólics TX. Que é a base fator 50 de proteção. Você me pergunta. Ó. Como eu usei. Você compraria novamente? Sim. Compraria. Tanto que eu quis fazer um estoque dessa base. Eu mostrei. Fiz um vídeo da resenha anterior. Onde eu tava falando sobre. Sobre essa base. Tava falando que ela é maravilhosa. Eu acho que nem todos pegaram essa resenha, né? Mas se vocês fizerem vídeos anteriores. Vocês vão ver. Que tá lá falando explicadinho. Detalhes sobre essa base. Como funciona na minha pele. Então. A única coisa que eu vou falar, gente. Que. Vou dar uma dica pra vocês. A minha cor é a 180. Tá? Meu tom de pele tá 180. Agora eu tô um pouco mais bronzeada. Porque eu estou bronzeada. O que acontece? Eu comprei outra dela. Só que essa aqui. Já é o número. Aqui já pagou. Mas é 230. Só que a 230, gente. Eu vou falar pra vocês. Faz um teste antes. Quando você for na loja. Boticário. Tá? For comprar a base Make B. Faz um teste na sua pele. Mas não conte com a iluminação do local. Da loja. Tenta colocar a base na sua pele. E você vai. Se você não sabe a numeração sua. Porque já aconteceu isso comigo. Acabei comprando a mais clarinha. No início. A vendedora vendeu a mais clarinha. Que é essa aqui. A 140. Olha como ela tá. Eu faço uma misturinha. Com essa. Então ela dá super bem. Com a 230. Dá quase essa. Que acabou. Que é a número. A minha cor real é a 180. Acabou. Eu faço uma misturinha. Então elas acabam ficando com um tom parecido com a 180. Mas a 230 é pra uma pele mais bronzeada que a minha. É uma pessoa mais morena. Clara. Mas então. Faz um teste. Eu falei. Aplique a base na loja. No rosto. Aí você vai. Pega o espelho e vai lá fora. Na luz natural. Pra você ver se realmente. Sua base não vai ficar estourando no seu rosto. Não vai ficar muito claro. Ou se vai ficar muito escura. Foi o que aconteceu. Quando eu voltei lá pra comprar. Porque eu tô mais bronzeada. Porque já acabou a minha. Eu. A vendedora me vendeu uma cor muito mais escura que a minha. A sorte minha. Que eu tinha comprado por engano. Anteriormente. A cor 140. Que a vendedora acabou testando em mim na loja. Na luz da loja. É claro que não é uma luz natural. Então acaba dando uma. Acaba interferindo. Vai gente. Acaba interferindo. Então o que eu faço. Porque pra não desperdiçar. Já que eu tô com a 240. Eu misturo com a 100 e. 230. Desculpa. Que é mais bronzeada. Eu misturo com a 140. Que é mais clara. Pra minha pele. Entendeu. Então. Dá quase a numeração do 180. Então vocês não precisam perguntar se eu compraria. Tá aí. Pra vocês estarem bem. Tá bom. Gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você fez algum tipo de uso desses produtos também. E se tem a mesma comparação que a minha. Comente aí embaixo. Que eu gosto de estar divulgando com vocês. Tá. Interagindo. Faça comentários. Que eu vou super gostar. E deixe seu joinha. Tá bom gente. Ative o sininho das notificações. Pra mais vídeos como esse. E um feliz ano novo. Pra vocês. 2024. Pra todos vocês. Que Deus venha abençoar. Grandiosamente a vida de vocês. Fiquem com Deus. E um abraço pessoal.